Mauro se decantou e Polícia Federal deve pedir a prisão de Bolsonaro em breve. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Codão Amaral na TV com o Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 17 de janeiro, são agora 5h15 da tarde, e saiu uma reportagem no portal CNN Brasil, logo nas primeiras horas da manhã, nesta quarta-feira, 17 de janeiro, dizendo que a Polícia Federal deve concluir o caso Bolsonaro, já neste ano de 2024, e que a delação do Mauricílio já deu efeitos, já está apontando para elementos para que se peça a prisão de Jair Bolsonaro. O tenente-coronel Mauricílio era o agente de ordens do Jair Bolsonaro à presidência da República, ele foi preso por conta da questão das joias, e aí misturou coisa de... porque ele foi lá no aeroporto pegar as joias sauditas que ficaram presas na Receita Federal. Aí você tem a questão do cartão de vacinação, que Bolsonaro fraudou o sistema de informações do SUS, o que parece menor ou sem importância, mas é um sistema público de informações de saúde pública, e aí a questão dos ataques de Rio de Janeiro, planos do Gopichas, todo esse tipo de coisa. Segundo a reportagem, a conclusão está para ocorrer agora, a delação do Mauricílio não foi divulgada, vazada, etc. Na íntegra, sai um pedaço aqui, sai um pedaço aqui, um pedaço acular, mas que está tudo muito avançado, principalmente no que se trata a fraude de cartão de vacinação do Bolsonaro, de amigos dele, de pessoas próximas a ele e de familiares. Com essa fraude do cartão de vacinação, Bolsonaro conseguia entrar nos Estados Unidos, inclusive para fugir, no dia 30 de dezembro de 2022. Então, a PF conseguiu chegar à documentação facilmente, que comprova a inserção de dados falsos no sistema, e tudo isso está sendo concluído para que se peça a prisão. Mas sempre bom lembrar que, salvo em flagrante delito, prisão quem dá é o poder judiciário. A polícia pede ao juiz, ao ministério público, enfim, mas quem autoriza prisões é o poder judiciário. E, no caso, neste caso, seria o Supremo Tribunal Federal. Segundo o Afonte, que falou com a Polícia Federal, a PF, se a equipe investigativa identificar que Jair, José, Maria, João, tem envolvimento em crimes, eles vão ser presos. Qualquer investigado, se tiver provas e se enquadrar nos critérios das prisões, vai ser presos. Pode ser Jair, João, Maria, etc. Que mostrem um reforço de que não se trata de algo para além do rito legal do que diz a legislação brasileira. Que é algo que, inclusive, sempre tenho comentado muito aqui no canal. É que a prisão, esse tipo de coisa para os golpistas, Bolsonaro, etc., tem que se dar dentro da lei, sem rompantes, sem alarmes, sem ações cinematográficas, sem estar a equipe de televisão no local do cumprimento de mandado antes, dos próprios policiais. Veja que a Delação do Mauricílio teve algum vazamento aqui e acolá, mas foi muito puntual, muito ampassante. Não está tendo muito esse cuidado, o que mostra o zelo da atual diretoria da Polícia Federal, da atual gestão da Polícia Federal, com o trâmite legal, com as investigações, sem alartes, sem nada disso. A gente teve essa coisa do Mauricílio, mas a APF também diz que a colaboração do Mauricílio também trouxe elementos sobre os ataques de 8 de janeiro, sobre o desvio das joias entregues pelo governo da Arábia Saudita, que é o que o Bolsonaro está para pagar criminalmente. E ele já está ineligível, o Tribunal Superior Eleitoral já o tornou ineligível, e agora a gente tem essa questão da prisão. Veja, se o primeiro motivo de prisão do Bolsonaro for o cartão de vacinação, é o tratamento, ou a causa de prisão, melhor dizendo, que se teve na prisão do Al Capone, aquele gangster dos Estados Unidos do início do século XX. Al Capone tinha um esquema de tráfico de bebidas, a questão da lei seca, ele usava lavanderias falsas para justificar o seu patrimônio, daí é que vem a questão do lavar dinheiro, a expressão vem dessa do Al Capone, mas Al Capone acabou sendo preso por sonegação fiscal das lavanderias que eram de fachada, era um negócio de fachada. O motivo primeiro da prisão do Bolsonaro, de coordenação criminal do Bolsonaro, pode até ser o cartão de vacinação, mas ele vai cair pelas outras questões. Inclusive, muitos apontamentos já foram dados com relação a isso, no ato lá, para lembrar os ataques de 8 de janeiro. Então, tudo isso está sendo feito. A gente ainda tem a questão da pandemia, que o Paulo Gonê, o novo procurador-geral da República, disse que vai reavaliar tudo o que Augusto Aras arquivou durante aquele período. Não quer dizer que todos os arquivamentos vão se desdobrar em ações penais, cíveis, nada que o valha, mas que vai reavaliar. E isso já é muito importante, porque foi gritante a negligência da PGR em relação ao governo Bolsonaro diante do caso da pandemia. Bolsonaro está sendo descartado como um rolete chupado, porque ele só serviu como um grande espantalhão de quem ungiu o presidente da República se aproveitando dessa onda do golpe de 2016, que teve esse embrião lá nas jornadas de 2013. E sempre quando eu falo isso, eu sempre faço questões de ressaltar, mas estou dizendo que aquelas manifestações de 2013, elas desde o início tiveram caráter golpista, mas que o golpismo se apoderou delas em algum momento. e a partir dali, o Brasil entrou numa espiral golpista e desconstrução de políticas públicas, inclusive, que beneficiam o povo brasileiro. Nesse vício grave civil. Por exemplo, saiu um dado da FGV que menos de 1% da população, 15 mil pessoas, os 15 mil mais ricos, tiveram um crescimento de renda de quase 100%. Enfim, e a maioria esmagadora da população ficou mais pobre, que teve aumento de seus salários apenas na casa dos 33%, enquanto a inflação desse período de 2017 a 2022 somada foi de 31%. O golpe de 2016, isso é por causa disso, não tem nada a ver com corrupção, não. Até porque se tivesse a ver corrupção, o grande herói dessa coisa toda não teria sido o Marreco do Maringá ou o Sérgio Moro. O que a gente tem aí, na verdade, é mais um sinal para que Bolsonaro e sua turma sejam em torno mais próximo ali, se preparem, porque a prisão vai chegar para ele. Não deveria ser só ele. Há uma série de situações, um monte de milico que também deve ser preso, porque Bolsonaro foi fugido pelos militares e o seu governo foi um governo militar. Ele estava cercado de militares por todos os lados. Ele entregou a execução orçamentária para o Centrão e ficou ali administrando a máquina pública fazendo essas presepadas todas com os seus milicos em volta dele, que, na verdade, ingeriam ele. Enfim, essa relação promíscua entre esses militares golpistas que estavam no comando do Poder Executivo do país entre 2019 e 2022, eu não sei explicitar os detalhes, mas era essencialmente para a promoção do golpismo, para a retirada de direitos, para o empobrecimento dos mais pobres e o enriquecimento dos mais ricos. Os dados que saíram da Fundação Getúlio Vargas nesta quarta-feira de 17 de janeiro mostram isso. Então, o que a gente tem aí é o seguinte, a delação do Mauro Cílio de verdade contribuiu para as investigações, Mauro Cílio apresentou uma série de provas indícios concretos, mostrou o caminho das pedras para chegar à questão das joias, para chegar à questão dos ataques de 8 de janeiro e para chegar na questão do fraude do sistema de informação do SUS, do Ministério da Saúde, do cartão de vacinação, que fez com que Bolsonaro, inclusive, fosse autorizado a entrar em outros países, inclusive, gerando risco às pessoas desses países, porque a transmissão do vírus não está devidamente imunizado ou ele trazer o novo coronavírus para o Brasil vindo de fora, enfim, sendo contaminado em uma dessas viagens ao exterior. E foi esse cartão que permitiu que ele fugisse do país. Não é à toa o aceno do Valdemar, que aí eu cometei no vídeo anterior, foi um grande miguel, ele fingiu de estar batendo a boca, mas não deixa de ser também. é um aceno do Valdemar ao outro campo do espectro político que disputa a política brasileira hoje. Porque é bom você estar ali também acenar, ó, aqui e tal, mas o Bolsonaro e o Valdemar, eles se aturam, na verdade. Eu fiz um vídeo ainda em 2012, logo da buta que o Alexandre Moraes aplicou pele, que não causaria estranheza se o Valdemar se livrasse do Bolsonaro em 2023 ou talvez no começo de 2024. Talvez o Valdemar, eu posso até apostar nisso, esteja sonhando com essa prisão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro cria muito problema. Se por um lado ele bota a gente no partido, ele evidentemente coloca, bota mais votos na legenda, nas eleições, etc., mas cria muito problema, é muito caro. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, quando isso acabar, você volta lá. Mas é isso que a gente tem. 2024 pode ser o ano da prisão do Bolsonaro. E eu espero, sinceramente, que não ocorra como o Moro e a banda podre do Poder Judiciário brasileiro fez com o Lula, com elementos frágeis, com elementos nitidamente verídicos, com base em narrativas. Tanto que a decisão do Moro de, sei lá, quantas mil páginas, não diz o crime que o Moro cometeu. Tem lá atos indeterminados. Bolsonaro não pode ser preso por atos indeterminados. A prisão dele tem que ser coisas concretas, questões concretas, para que não restem os incautos e sempre vai ter aqueles que vão continuar dizendo os seus devaneios em defesa do Biruliro Moro, mas que não resta dúvida a quem tem pelo menos dois neurônios e que raciocina, confieza, etc., que as razões da prisão do Bolsonaro são reais, são críveis, são concretas e que não seja só ele o seu entorno e alguns coturnos também paguem pelo mal que fizeram ao país nos últimos anos. O Brasil Música E aí